Que boca que eu tenho em PQP! Apesar do otimismo com as chances do Poitain que demonstrei aqui nas últimas semanas e ter até dito que o reinado de terror do Jamal Hill contra lutadores brasileiros chegaria ao fim também cravei, o americano não vai cair no primeiro soco limpo que entrar O que acontece? Exatamente isso Porque na luta principal do UFC 300, Alex Pereira sequer suou E não digo isso metaforicamente Se você notar na entrevista pós-luta O rosto do Poitain tá reluzente por causa da vaselina que passam antes O corpo tá sequinho Aliás, parabéns pra quem aproveitou a promoção da Steak.com como sexto round Se você fez a aposta certinha, vitória simples do Poitain nos limites de valor que falei e tem um dos três documentos aceitos em até 48 horas a Steak.com vai depositar o crédito na sua conta Mas vamos lá, por que foi tão fácil assim? A principal explicação é a diferença de nível de enfrentamento Hill se dizia muito confiante porque nunca foi dominado em nenhuma das facetas da trocação nem nos treinos, nem no octógono Acontece que a mostragem do cara é muito limitada O microcosmo de meia dúzia de sparrings e uma maioria de adversários que tem a luta agarrada como base não pode nunca ser comparado com pelo menos sete anos de testes contra os melhores kickboxers do mundo no Glory É a mesma coisa que eu dizer que eu sou o melhor da minha academia de jiu-jitsu aqui em Campinas sobro nos treinos e, portanto, vou ser campeão mundial Thiago Marreta, Johnny Walker, Jimmy Crute e companhia são bons strikers pro MMA Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa É a mesma coisa que dizer que o Charles Dubronx, maior finalizador da história do UFC poderia bater numa luta de submission o Mika Galvão ou o Cade Rutoolo Últimos finalistas até 77 quilos do ADCC O Charles vai ser o primeiro a dizer que as chances dele são poucas ou nulas Aliás, ele disse isso anteontem em entrevista ao Diego Ribas do AG Fight Rio não, pra ele nada disso importava Ele ia dominar, fazer e acontecer e brutalizar pro Atan fácil Isso vindo de uma das piores lesões que qualquer atleta pode ter no tendão de Aquiles E não era só retórica, trash talk não, tá? O que disse na coletiva de imprensa, as provocações pouco importam O que importa são as ações Rio abreviou a recuperação e meteu um campo a toque de caixa porque acreditou que era possível Ah, Renato, mas ele disse pro Durinho que se recuperou da lesão em 5 meses recorde mundial numa novíssima cirurgia milagrosa Beleza, então se ele tava se preparando desde o final do ano passado por que há 2, quase 3 meses, quando as primeiras imagens de treinos surgiram o cara parecia grávido de trigêmeos? Por que Magomed Ankalaev disse anteontem que recebeu o propósito oficial do UFC pra enfrentar a Poatã no UFC 300 e só recusou por causa do Ramadã? Pra mim, Rio padeceu de uma pequena coisa chamada juventude Lucas Carrano costuma dizer que esse é o momento da vida em que confiança e ignorância se encontram Afinal, Rio tava macetando todo mundo, só a mão esquerda tem o toque da morte Aí o ego foi lá e convenceu que esse adversário bem mais velho, com quilometragem mais alta não tão adaptado à categoria, fosse desmoronar como todos os outros E essa falta de discernimento, de separar o joio do trigo, de se achar a última Coca-Cola do deserto foi a tal arrogância fatal Pra tentar fazer frente, Rio tinha que estar de longe no melhor condicionamento da vida com todo o tempo de treino que pudesse conseguir fazendo intercâmbio com kickboxes de elite ou fazer um campo inteiro focado no wrestling tentar misturar as ações talvez nem assim fosse possível O meu ponto é que a única forma de otimizar as chances era com humildade entender o grau de dificuldade do desafio O primeiro passo é verbalizar E quando você se convence do contrário que vai cair rápido, vai ser fácil não ajuda Se convencer, não basta pra vencer o Poiton Olha o caso do Dricos Duplessis um cara bem mais pé no chão Ele recebeu a mesma oferta pra lutar no UFC 300 A grana certamente foi sedutora Mas no final disse Não, obrigado Não vou arriscar meu cinturão assim sem estar no meu melhor shape O Adesanya é embaçado Ah, Renato, mas o Rio fez a maior bolsa da vida Beleza, fez uma só E a próxima rodada? E a tal da preferência temporal de abrir mão da recompensa de curto prazo pra colher algo maior no futuro Sabe qual era o certo pro Rio? Recusar Passar bola Vai, Magomedan Kalev Pode ir Eu preciso de seis meses pra me preparar Quando a luta começou a gente já percebeu que o americano estava com sérios problemas Primeiro porque mudou de postura aquele caçador de cabeças frenético que partiu pra cima do Glover e dos outros brasileiros babando tava andando pra trás Então o Rio passou a respeitar o Poatan na hora errada Tarde demais De novo Aceitou a luta antes da hora Se fez de amigo no início da semana pra tirar onda na coletiva e na pesagem Nada disso é respeito Mas aí dentro do octógono encolheu deixou o Poatan trabalhar, tomar iniciativa tentou fazer o papel de contra-golpeador Coisa que não é O receio era claro Se eu for com muita sede ao pote esse cara aqui vai saber capitalizar Se eu vou pagar por qualquer erro então vamos ficar aqui meio na maciota Aí Poatan jogou sozinho Fez o que faz de melhor Jebe de esquerda no corpo pra medir distância e incomodar No momento em que o adversário tenta sair dele e se esquivar ele sobe pra cabeça com um cruzado de esquerda já na distância certa Depois ainda meteu aquele meme do influencer senegalês Kaby Leme que tem 80 milhões de seguidores só no Instagram e certamente vai repostar A participação do super confiante Rio se resumiu a 11 golpes 7 chutes baixos 3 jebs no corpo e um direto de esquerda que só acordou o Poatan deixou ali um senso de urgência Não podia ser pior Agora ele volta pro final da fila com cara de c*** Valeu a pena? Pra você ver que discurso, narrativa não entra em campo não serve pra muito quando há tanta disparidade técnica Pelo contrário meter dedo na cara gritar fazer gracinha bater no peito é a manifestação flagrante de ansiedade medo Me preocuparia muito mais o adversário contido frio em controle das próprias emoções A real é que falando em trocação Poatan ainda tá a léguas de distância dessa rapaziada do MMA E a coisa só vai ficar equilibrada de duas formas Uma quando houver enorme discrepância física Dois quando ele envelhecer Para pra pensar No MMA o único até agora que criou oposição real em pé veio do mesmo lugar do glory com experiência e capacidade técnica compatível Agora nesse esporte com apenas três anos e cinco meses de dedicação exclusiva Dois anos e cinco meses dentro do UFC Poatan já é duplo campeão com defesa de título E com cinco vitórias sobre ex-campeões do mundo Sean Strickland Israel Adesanya Yen Blachowicz Iri Prohaska e Jamal Hill Poatan vingou o mentor Glover Teixeira com juros e correção monetária Falando em Adesanya a reação dele ali da primeira fileira foi desoladora um desânimo flagrante deu até pena né seu maior adversário fazendo algo que ele não pôde e se bobear ficando até maior em termos de legado ele acabou virando o homem do bar Sobre o futuro no microfone do Joe Rogan Poatan reforçou a vontade de lutar daqui a 21 dias no Rio de Janeiro até sugeriu um adversário peso pesado vocês sabem que detesto essa ideia de meia volta imediata mas essa solução apresentada elimina a necessidade do corte de peso tira o cinturão da mesa e muda um pouco as coisas eu vou abordar o futuro imediato do Poatan em outra resenha se inscreve aqui no canal pra não perder e claro tudo isso foi apenas o meu ponto de vista os meus dois centavos o que vocês acharam dessa vitória retumbante magnânima de Alex Pereira comentem livremente aqui embaixo no vídeo deixa o like por favor é uma forma importante de você colaborar com o nosso trabalho pra gente ser recomendado no menu lateral do UFC e não perde as outras resenhas sobre o UFC 300 vou fazer mais duas ou três hoje falar sobre Rollins, Charles talvez Kyla Harrison Diego Lopes entre outros e os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis muito obrigado pela audiência de sempre um grande abraço e até daqui a pouco que é um grande abraço e um grande abraço